Fala pessoal, beleza? É o seguinte, hoje no carro do inscrito a gente vai conhecer o carro do Lucas lá de Belo Horizonte, um Astra Sport Preto 2001 com tudo que tem direito teto, banco de couro, airbag dupla, ABS vocês vão ver aí, dá uma olhadinha e se você quiser enviar o seu carro os dados vão estar aqui na descrição e não interessa se ele é original ou modificado o seu carro é o seu carro, a sua história, manda pra gente Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais vou filmar aqui o meu carro pra mostrar pra vocês é um Astra Sport, duas portas, ano 2000, modelo 2001 vocês podem ver aí, ele tá todo original, as rodas, os spoilers que vieram de fábrica é um carro completinho, né? Já por padrão, o Astra e esse exemplar aí, ele veio ainda com tanto solar, airbag, ABS ele tem que tirar isso nas quatro rodas vocês podem ver aí veio também com couro e tá em um estado de conservação bem difícil de encontrar, né? Um carro com 20 anos aí também tem um spoiler dianteiro, que é da versão Sport os faróis de milha vou mostrar pra vocês aqui o interior, o interior dele também tá bem conservado aí os bancos de couro, sem rasgado painel sem trincados, que às vezes acontece por conta do tempo, né? esse aqui sobreviveu tá aqui vocês podem ver, o carro tá aí com 121.000 km funciona tudo os comandos do teto solar bonitinho o chapéuzinho tá funcionando também, que às vezes se perde com o tempo os retrovisores a sombra o TID todo aceso tem um playerzinho aqui da Paine aí outra coisa interessante desse carro é que ele tem a quinta roda de liga igual as que estão aqui no carro ó e o laguncinha no porta-maga, normal tá aí o step dele uma roda de liga tá até com um pneu P6000 aqui da Pirelli que imagino que seja da época ainda pra quem gosta de som, tem uma caixinha de grave tá com um subwoofer da AFB de 250 watts junto com esse subwoofer tocam 4, tô falando de JBL dentro do carro, 2 nas portas 2 aqui nas laterais traseiras um player da Paine e um módulo som dígito de 400 watts bom, é isso pessoal espero que tenham gostado esse aí é o meu Astra mais uma volta aqui pra vocês para vocês Bom, valeu Até a próxima